O nosso mandato vindo da Zona Norte, vindo de comunidade e uma mulher nunca foi aceito lá dentro da Assembleia Legislativa. Ele foi tolerado, mas a Zona Norte, Natal, o Rio Grande do Norte, mostrou que tem vez e tem voz. Ela é filha fiel desse chão, esse é o seu lugar, ela é nossa guerreira e o trabalho vai continuar. O seu povo apoiou e o progresso não pode parar, o Eutiane Macedo RN vai avançar. Contra a força dos poderosos, muitos estão contra um milhão, a vitória chegou para o povo, faz o coração. Muito obrigado, meu Rio Grande do Norte, vamos pro Eutiane pro RN avançar. Muito obrigado, meu Rio Grande do Norte, tô com o Eutiane pro meu povo ser mais forte. Muito obrigado, meu Rio Grande do Norte, vamos pro Eutiane pro RN avançar. Muito obrigado, meu Rio Grande do Norte, tô com o Eutiane pro meu povo ser mais forte. Muito obrigado, meu Rio Grande do Norte, tô com o Eutiane pro meu povo ser mais forte. Aos meus amigos e as minhas amigas de Natal e do meu Rio Grande do Norte, meu muito obrigada.